E ae, Guarulhos! Muito obrigado! Porra! Ó, Guarulhos é sempre uma plateia muito, muito foda. Eu tive aqui um tempo atrás. Pô, o show foi insano. Obrigado por vocês terem vindo aí também mais uma vez. Duas sessões esgotadas. Fiz questão de passar aqui. E, pô, tá sendo minha última apresentação antes de gravar esse show. Vou gravar ele domingo agora em Curitiba. Mais de 4 mil pessoas. Então, pô, marquei a última apresentação com vocês. Porque é sempre um lugar muito foda. E vocês representaram. Duas sessões esgotadas aí, viu? Obrigado, obrigado. E... Tem alguns papéis aqui nesse banco. Acho que vocês vão gostar muito disso. Sabe o que é isso? Processo! Olha a empolgação. Meu advogado tá aí. Não sabia, cara. Vou deixar esse aqui pro final. Esse aqui... Esse aqui o meu é grande. Esse aqui o meu é grande. E nem é o maior no momento, viu? Nem é o maior no momento. De verdade. Deixa eu aproveitar... Pô, quando eu tava... Quando eu tava vindo... Vindo pra cá de Uber. O cara falou... Pô, Léo Lins, não sei o que... Pô, comprei o seu trabalho e tal. Eu quero que você adivinhe a minha profissão. Falei, Uber? E... Mongoloide. Tô vendo... Acho que tu já bateu o carro e entrou de cabeça no poste. Qual a minha profissão? Aí ele falou, não. A Uber é pra complementar. Adivinha o que é que eu sou? Falei, sei lá. Engenheiro. Fui chutando aquelas profissões que ninguém tem sucesso na vida. Divogado. Um milhão de advogados. Não, não, não é. Ele falou, eu faço tanatopraxia. Sabe o que é isso? Maquiagem de cadáver. É sério. Falei, porra, tu trabalha com Ana Maria Braga. Porra, lá na Rede Globo, lá eu não posso entrar. Então, eu aproveitei... Alguém aí tem alguma profissão exótica aí na plateia? Já falaram ali Marcelo. Eu não conhecia essa profissão. Marcelo. Faz o que? Eu sou Marcelo. E qual o seu nome? Engenheiro civil. O cara tem dislexia num grau brabo, né? Cadê? Alguém tem profissão exótica aí, não? Deixa eu ver. Mais alguém aí? Profissão diferente. Vamos lá, vamos lá. Participação da plateia. Ele aqui, ó. Tá apontando aqui. Você, não? É o seu Paulo? Aqui, não. Tem um comediante que... Não, não. Caralho, vocês conhecem o seu Paulo? Caralho, que é isso, cara? É um maluco que vai em todos os shows de comédia. Todos, todos. Não é não, né? Não, mas parece. Você sabe quem é esse seu Paulo? Você? Você não faz? Ele é... Libras? Entendeu esse aqui? Correio. Correio. Esse foi pra mostrar que eu estou dando bola pra ele. Ele entendeu o sinal. Vocês não pescaram essa. Porra, mas já veio? Pô, e veio... Pera aí, você fala Libras, né? Não? Porra, porque tava traduzindo pra ele, caralho. Pera aí. Tu dirige Uber, caralho? Não. Não, porque ele... Olha, eu não sei se ele tá... Mas ele tá tentando falar. Deixa eu ver aqui. Meu nome é Norberto. Caralho, agora eu entendi, maluco. Não é que ele tem Libras. É que ele tá possuído. Meu nome é Norberto. Caralho, Norberto. Pera aí que eu vou tirar esse encosto de você, meu amigo. Pera aí, caralho. Tem nome do Senhor, caralho. Caralho. Porra, agora eu entendi. Tu acabou toda fodida, maluco. O que é que houve? Foi chupar, bateu lá na garganta. Zoeiro falando que o Senhor veio aqui, chupou um pau e se machucou. Que isso, cara? Da grosseria. Obrigado. Obrigado. Obrigado por ser vindo, irmão. Obrigado, meu. De coração, cara. Porra, mais alguém aí? Mais alguém aí com profissão exótica? Não? Ninguém, cara? Porra, vamos lá, pessoal. Vocês estão com vergonha, caralho? Fiquem tranquilos, meu show é leve. Não, mas o pessoal sabe. Galera, não? Ninguém? Ninguém? Ok. Ok. Alguém aqui? Vamos lá. Quer participar? Vamos lá, vamos lá. Não, mas é o quê? Aí ela fala, profissão exótica. Sou nutricionista. Exótica para a Thais Carla, né, irmão? Sua família é muito comum? Meu pai é artista plástico. Seu pai é artista plástico? Porra, certeza que alguém pagou. O ingresso dele. Porra, da hora, cara. Tu é artista, você faz o quê? Exatamente. Escultura? Porra, que foda, cara. E você consegue? Você conseguiu construir uma família com isso? Só de escultura. Vocês pagam as contas dele? Porra, mas tu fez certo. Você teve filho, esperou eles crescerem e falou, vou continuar sendo vagabundo artista. E vou fazer meus filhos, tem uma profissão de verdade. Você é o quê? Eu sou micropigmentadora. Micropigmentadora, tá vendo? Pô, você arrumou uma profissão para poder sustentar o pai. Obrigado. A mãe faz o quê? Do lar. Você é revoltada, tá certo. E ali é o... O genro. O genro faz o quê? É empresário? Tá certo. O melhor investimento de vocês foi ter uma filha, tá vendo? É isso. É o melhor investimento do mundo. Arrubou um empresário, ele banca um monte de vagabundos, tá vendo? Obrigado. Obrigado por vocês terem vindo aí. Sucesso, sucesso com as esculturas aí, irmão. Tem mais alguém? Mais alguém? Cadê? Cadê? Ali, ali. O quê? Ele é treper? Ele é treper? Porra, da hora, maluco. Da hora, mas tu é... Pô, treper profissional mesmo, irmão? É? Porra, os caras já falando, ele quer dar uma palhinha, filha da puta, né, velho? O maluco tá de boa ali, velho? Tá com o dedo quebrado? E aí não pode cantar? Que merda é essa? Pô, tu canta em libras? O pessoal não vai sacar a minha rima. O quê que é isso? Eu não posso cantar, tô com o dedo quebrado, cara. Então tá bom, pô. Tá bom, cara. Se você quiser, no final, dá uma palhinha. Se você quiser, eu não vou brigar, não. Acho mó merda fazer isso, cara. Pegar as pessoas, dá uma palhinha aí. Roni Von fez isso com o Fábio Porchat, foi pro Constrangedor, cara. É sério, sério. Mó merda isso. Mas ninguém, alguém aí já foi pro exterior? Já chegou do exterior? Alguém já foi pra fora do Brasil? Vamos lá. Cadê? Cadê? Você aqui, foi pra onde, irmão? Foi pro México? Tá certo. Foi fazer o quê lá? Lua de mel. Com o rapaz aí do lado? Olha o preconceito, hein? Bano de plateia arrombada, preconceituosa. Só porque ele quer um chicano, vocês vão ficar... Relacionamento spicy. Você foi pra qual cidade lá no México? Cancun? Porra. E a esposa tá onde hoje? No México. Oi? Tá olhando o filho. Você é um cara que sabe se divertir, né, cara? Larga a mulher cuidando do filho. Porra, vem com o rapaz aí. Pô, o cara vem com a camiseta do show, do Peste Branca. Obrigado, irmão. Porra, obrigado a moral. Obrigado, obrigado a ter vindo. Tinha mais alguém ali atrás pra interagir com a galera do fundo. Eles foram pra onde? O último aí, vamos lá. França? Pô, agora chegamos mais longe. É, eu não sei se tá com a esposa do lado, não dá pra ver direito. Com a esposa. Vocês foram juntos? Não. Não, caralho. Esse não veio com uma alegria. Caralho, foi junto? Não, Deus o livre. Estragar minha viagem, caralho. Porra. Vocês não foram? Mas aí vocês não estavam juntos na época? Ele foi com outra. Porra, aí compromete, caralho. Porra. Ah, vocês não estavam juntos. Tá certo. E agora que estão juntos, já viajaram pra onde? Campos do Jordão. Campos do Jordão. Porra, caralho. Isso aí, depois disso, o relacionamento começou quanto? Acabou hoje, mas começou quanto? Quantos tempos vocês estão juntos? Quatro anos? Porra, e o máximo que tu chegou foi Campos do Jordão? Também gastou todo o dinheiro com a puta na França? Ela deve falar isso. Quem mandou tu levar aquela puta pra França? Gastou teu dinheiro todo. Ficou sem nada. Se eu quiser ver o Estado da Liberdade, vou ter que ir na van agora. Obrigado. Obrigado por vocês terem vindo aí, viu? Mais ninguém? Mais ninguém? Dô-lhe uma? Dô-lhe duas? Ok. Tem? Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o seguinte, eu vou... Porra, tem um negócio que eu vou experimentar aqui com vocês, que eu postei hoje pra... Vocês sabem que muita gente só termina o show, a galera vem falar comigo, o negocio... Ah, tu já ouviu essa? Já ouviu essa? Cara, só querem me mandar piada pesada. E eu falei, pá, eu vou dar uma chance pro pessoal que queira compartilhar a piada aí comigo, pra eu compartilhar com a minha plateia. Então, são piadas estilo Léo Lins. Falei, ó, quem quiser, deixa a piada aí nos comentários. Porra, fiz um post pra doar dinheiro pro Rio Grande do Sul, 30 comentário. Falei, ó, posta uma piada ofensiva, 10 mil comentários. Puta merda, né, cara? É isso, esse é o Brasil, né, cara? Comentário pra caramba. E aí eu separei algumas aqui, olha o que as pessoas me mandam. E teve de comediante também, ó, Miro Vemba, comediante lá de Angola. Estive fazendo show lá há pouco tempo, ele falou, Michael Jackson desistiu de ser preto, porque segundo a Unicef, na África não tem crianças atraentes. Ele é de Angola, viu? Ele é de Angola. Lugar de fala pra estar falando isso. Suque do MP4. Sabe a diferença entre o Michael Jackson... Michael Jackson ia até o chão e voltava. O Trapper não gostou dessa, não. Enzo Lawson. Minha mulher pediu pra eu dar um tempo pra ela. Então eu coloquei um relógio na cozinha. Multinique Tatu. Por que não se pode escutar música LGBT? Porque ela não se reproduz. Foi bom. Foi bom. Eu vou dando os nomes, que é pro processo e pra eles. Só que não é legal. A gente tá dando crédito. Pau no cu no crédito. Só quero dar um descanso pro meu advogado. Responder o processo dos outros, caralho. Mel Risotino, que é uma comediante. Já abriu o meu show também. Ela falou, tenho hidrocefalia. E ela tem mesmo. Tem mesmo. Ela é cadeirante com hidrocefalia. Já chamei várias vezes pra abrir meu show em troca dela ser minha testemunha. E eu uso ela de bebedouro no camarim. Sacanagem. Mel Risotino falou, eu tenho hidrocefalia. E com esse surto de dengue, tô balançando a cabeça toda hora pra não ter água parada. E é verdade. Ela é mesmo. Ela tem hidrocefalia mesmo. Gabriel, Diego, stand-up. Sexo é como flor. Ambos se conseguem de graça no cemitério. Verdade. Tem várias batidas aqui. Que é aquela, ah, porque o padre só come à noite. Porque à noite é uma criança. É batida. Qual comida não se come no orfanato? Pizza, tamanho, família. Tem várias assim que são muito batidas. Ah, essas são muito batidas. Como se canta parabéns pro garoto em fase terminal de câncer. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades. Lá, 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 lá. Batida, batida também. Mu, João Victor. Muitas mulheres me chamaram pra sair, mas foram tantas de uma vez que eu tive que sair do banheiro feminino. Mô, que é uma expectativa no final. Luna Prado. A mulher disse que não gostava... A mulher diz que não gosta de homem que é só cafofo. Mas aí não aguenta cinco minutinhos de violência doméstica. Uma mina mandou isso, cara. Uma mina, Luna, mandou isso. Uma mulher, com certeza, muito bem educada. Deve ter um marido forte e alcoólatra. Pá, já fez ela aprender. Vinícius e L7. Qual a diferença entre o cofre e a criança? O cofre não grita quando eu arrombo. Essa eu já tinha visto por aí também. Muito boa. Gil XS. Qual a semelhança de uma salada de frutas pra um depressivo? Ambos são cortados. E o Felipe Joker 7 mandou aqui. Qual a diferença do mingau? Mingau do outro. Qual a diferença do mingau pra uma criança? Criança leva bala no bolso, o mingau na cabeça. É isso. Eu vou fazer mais postagens em breve. Vou fazer mais postagens em breve. Quem quiser compartilhar uma piada estilo Léo Lins, fique de olho lá, tá bom? No meu Instagram. Acompanhe lá, tá bom? Você pode acabar recebendo o seu processo gratuitamente em casa. Vou fazer mais postagens. Obrigada.